Eu acordo e da janela vejo o mundo igual Então fico aqui à espera de um sinal Cristo vê meu mundo e me conhece bem O sol vai brilhar onde estou também Nem tudo é perfeito pra mim, nem tudo é ruim assim Um dia escurece, depois amanhece e ele cuida de mim Não é impossível cansar, sempre dá pra recomeçar Um coração leve e a gente percebe que pode sim ser feliz Quando chove, posso ver como algo normal Ou uma chance pra lavar todo, todo o mal Cristo me ajuda se eu me sentir só E seja como for, vai ser o melhor Nem tudo é perfeito pra mim, nem tudo é ruim assim Um dia escurece, depois amanhece e ele cuida de mim Não é impossível cansar, sempre dá pra recomeçar Um coração leve e a gente percebe que pode sim ser feliz Mesmo no mundo imperfeito, mesmo no mundo imperfeito Mesmo num mundo imperfeito, milagres são feitos Se eu não desistir, nem tudo é perfeito, nem tudo é perfeito Nem tudo é perfeito pra mim, nem tudo é ruim assim Nem tudo é perfeito pra mim, nem tudo é ruim assim Um dia escurece, depois amanhece e ele cuida de mim Não é impossível cansar, sempre dá pra recomeçar Um coração leve e a gente percebe que pode sim ser feliz Não é tão ruim, não é tão ruim Não é tão ruim, não é tão ruim Legenda Adriana Zanotto